Com o peso pesado, Shamil Gaziev chegou invicto no UFC em sua carreira profissional, vencendo 10 de 11 lutas pela via rápida. O cara não brinca em serviço e apesar de ter chegado no UFC em dezembro de 2023, ele já foi escalado para fazer um evento principal de Fight Night. Seja muito bem-vindo ao canal Jeb do Queixo, um canal de MMA feito de fã para fã e no vídeo de hoje, todas as lutas do Shamil Gaziev antes do UFC. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri JANIL KAZI! 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 Vamos lá. Diz aí o que você achou do Shamil Gaziev e você acha que ele vai longe no UFC? Deixe aí sua opinião nos comentários, beleza? Muito obrigado e eu vejo você nos próximos vídeos aqui do canal. Valeu, falou, tamo junto, sério. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho